Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu apresento pra vocês um Classific LS 1.08 Avalas Flex, veículo do ano de 2011 Para-choques na cor Aero 13, perfil do pneu 16570 Pneus novos Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Possui desembaçador traseiro Veículo com apenas 70 mil km rodados 70.896 km rodados Apesar de ser a versão básica do Classique É o veículo ideal pra quem busca economia Oferece uma excelente relação em custo-benefício Ideal pro dia-a-dia, pro trabalho Quem roda bastante com certeza Vai te atender muito bem Os bancos traseiros possuem encostos de cabeça Essa versão também conta com brake light Um amplo porta-malas Outro detalhe importante de lembrar O step é 0 km E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos Eles possuem laudo de vistoria cautelar Isso garante que você está comprando um veículo de qualidade Em diante de qualquer histórico de sinistro Leilão Ou até mesmo locação Tá aí Classique LS Só que na Classique Carros Nosso endereço é Rua Carolina Florencio Número 410 Nossa loja é Classique Carros Nosso site é vocêdecarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665 Essa é a Classique Carros Negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja, vem!